Tô até a jogar melhor do que uns gajos que eu conheço, mano, e o gajo, o gajo já é uma besta. E eles são bons. Ya. Ah, agora, errei tudo. Agora errei tudo quase tudo isso. Olha, queres que eu te dê um trio bom? Qual? Ou ainda não estás a... ou ainda estás... ou já te estreou. Estás indo à procura do trio? Podes dizer. Eu conheço uns gajos, se quiseres passar-te um trem. Duzentos. Duzentos. Duzentão. Obrigado.